E aí, bom dia, eu acordei agora, eu não dou não pra acordar cedo, não goste não, vai dormir muito, esse plantão tem de rico né, vocês ficam pedindo muito pra mostrar minha rotina, mostre seu arroz do mundo direto, mostre sua casa, mostre tudo, e tu mostra o que, a piscina, a piscina tá, eu já não enchi a piscina, o que é que você quer mais que mostres? Mostre o que é que é um tour, um tour dentro da casa, esse aqui não sei se reparei, olha aí, olha aí, minha rotina é essa, água, luz, precisa acordar assim, que as notícias boas do dia, olha aí, luz, não tem muito o que mostrar não, é isso mesmo, é dívida, fome de água, energia, é isso aí, já tá com saudade de viajar, sabia? Tô com saudade de viajar, ficando viajando pelo mundo, mas não é bom ficar aí em casa, entendeu? É, e aí, acabou o assunto, não sei mais, depois eu volto. Vamos ver aqui, na casa do meu irmão de novo, ver o que tem pra comer, eu acho, eita, caiu tudo, nada mudou, tudo do mesmo jeito, passadinha, passadinha, nada muda nessa casa, tá lascado. Olha só quem tá aqui, gente, você vai, vai lá mais alto. É, mas tem uma bloca de mulher, você vai, né? Já tá falando, vou, vou até as homuladas. Os homuladas de mulher e as homuladas de homem. É, sim, é o que você queria falar comigo. Sim, é o que você queria me pedir? Eu quero um arroba, velho, pra eu me crescer mais, velho. Como eu só tá pra baixo, pra baixo, pra baixo, tem que ir pra cima pra fazer a sirene. É, como é a sirene? Gente, eu vou deixar aqui o arroba dele aqui, um arroba especialmente pra ele aqui. Valeu, homicidão.